Fala aí, galera! Aqui é o Cicadão X. Bom, o Brasil ainda tá sob o efeito da Copa do Mundo, né? Os caras podem fazer o que quiserem, lá no Congresso, que o povo meio que tá anestesiado, né? O povo tá tipo... Hã? Hã? Tá, deixa, e o Neymar? Vai jogar ou não vai? O povo fica meio assim, né? Mas tá bom, a alienação é justamente pra isso, né? E os caras tão aproveitando bem, cara. Sobre aquela questão do acordo com o Supremo, com tudo, falei muito bem lá pra vocês, lá em algum vídeo. Falei sobre os caras que estavam tentando entregar tudo o que dava desse tempo no meio da Copa do Mundo, Eletrobras, Petrobras, Pressal, vamos entregar tudo, né, mano? Porque aí o povo, quando acordar da Copa do Mundo, vai olhar e fala assim, porra, deu tempo de fazer tudo isso? Dá pra consertar? Aí não vai dar mais, não, cara. Mas tem algumas coisas que o Congresso não tá conseguindo fazer. Na verdade, é combinadinho. Como, por exemplo, não poder votar emendas à Constituição. O nosso Congresso gosta muito de mexer na Constituição do Brasil. Mas não pode. Não pode nesse momento, porque tem uma intervenção federal. Como o Congresso fazia basicamente só isso, né, porque o que importava mesmo pra sociedade eles não estavam nem ligando, o negócio era alterar a Constituição em benefício próprio deles, eles ganharam uma folga. Tem a intervenção federal no Rio de Janeiro, então eles não precisam fazer nada. Caramba, eles não precisam fazer nada justamente no ano que tem eleição? Não precisam votar, não precisam se expor, não precisam ser cobrados. Pô, mano, muito conveniente, né? Parece até que foi combinado com o Temer. É. Mas algumas coisas eles podem fazer, né? Eles podem, por exemplo, alterar algumas leis que já existem, né, ou aprovar alguns textos e tal, pra deixar no gatilho. Como, por exemplo, essa lei do agrotóxico. É. Tem uma lei do agrotóxico com algumas alterações que eles estão aprovando lá no Congresso que trata de liberar o veneno no Brasil. Só isso. Vamos liberar o veneno pra galera comer à vontade. Eu tenho que dar risada porque é coisa tão absurda que era. E aí você deve se perguntar, mas como assim? Bom, liberar o veneno sobre a comida do brasileiro pode ocasionar algumas mortes, câncer e algumas doenças misteriosas no futuro? Sim. Tá dentro dos planos da nova ordem mundial com aquela questão da redução populacional. Liberar o uso de agrotóxicos faz parte daquele sistema capitalista de lucro acima de tudo. Bom, bem-vindo ao neoliberalismo que alguns tanto anseiam e amam, hein, como modelo ideal. Liberar o uso de agrotóxicos. Bom, pode ameaçar algumas pessoas, por exemplo, do comércio brasileiro, né? Que a gente colocar agrotóxico na nossa alimentação e a gente exporta tanto alimento pros caras do exterior. E aí, como é que vai ficar? Os caras não comem veneno. Eles são ligeiros, eles estão ligados no negócio. Eles são os que mais fazem pressão, a elite estrangeira, sobre a questão de alimentação. Eles sabem a quantidade de veneno que é colocada no nosso prato. E eles não vão, né, se deixar, se permitir comer veneno vindo do Brasil. Pode prejudicar o Brasil? Não, mas que se dane. A ideia não é exportar alimento. A ideia é matar o brasileiro aqui mesmo. Mas você acha que o Temer tá muito preocupado, né? Se o filhinho dele, ou a esposinha maravilhosa dele, vai comer algum veneno, né, do Brasil. Não, você esquece essa parte aí, cara. O Temer, por exemplo, ele tem um acordo com a bancada ruralista. Lembra quando ele foi salvo? Lá, aquelas duas vezes no Congresso, que aquivara aqueles crimes, e toda aquela denúncia, né, e teve gente que achou legal isso, o Brasil precisava continuar? Pois é, ele foi salvo, fez muito acordo. Ele vendeu muita coisa, né, pra poder ficar no poder. A alma ele já não tinha mais. Mas, dentre essas coisas, ele vendeu alguns acordos, né, com a bancada ruralista. Aquela gangue da elite dos fazendeiros do Brasil. Os senhores de escravos. A principal coisa que eles queriam era reimplantar a escravidão no Brasil. Legalizar. Eles não queriam ser fiscalizados. Escravos eles já têm, né, mano? Os crimes eles já cometem de escravidão. Eles não queriam ser fiscalizados, ser descobertos, denunciados. Pega mal, né, ser visto como senhor de escravos, hoje em dia. E aí tentaram fazer uma lei com o Temer à frente, né, pra liberar a escravidão, não conseguiram. Pressão popular, muita gente se revoltou, os próprios escravos começaram a achar isso estranho. Tem gente que não percebe que é escravo, e de repente percebeu. Não, não, não vai, isso aí não pode. Beleza, voltaram atrás. Só que ele continuou devendo pra esses caras aí. Essa bancada ruralista. Outra coisa que eles pressionaram o Temer pra fazer agora no lugar disso, foi, por exemplo, liberar o uso de agrotóxico. Você sabe que se você aplicar veneno na sua plantação, né, ela vai potencializar a sua linha de produção. A ideia não é produzir mais, pra vender mais, pra ganhar mais? Capitalismo total? Não, pra garantir isso, você aplica veneno. Por quê? Você mata as pragas, e pode até manobrar, manipular geneticamente, né, a produção, né, que você ia ter ali na sua plantação. Vai potencializar, como eu disse. A ideia é essa mesmo. É ampliar o poder que tem a sua plantação ali de gerar recursos pra você. Vai matar as larvas? Vai matar os insetos? Vai matar algumas doenças das plantas? Vai. Isso favorece o consumidor? Não, peraí. Caramba, isso aí favorece só o produtor. É, porque se mata os bichos, mata as doenças das plantas, pode matar o ser humano também. Pois é, a ideia dos caras é alterar essa lei do agrotóxico pra colocar uns venenos de teste aqui. É, não vão fiscalizar mais nada. A ideia dos caras é não olhar mais nada. Vão fingir que a gente não tá vendo. É, já aplica veneno demais, se você não sabe, você só come veneno hoje em dia. É, vão aplicar ainda mais, porque não tá bom ainda. É, vão beberar direito alguns venenos em teste, né, que ninguém, pô, demora um pouco pra fazer a fiscalização, pra aprovar, tem lobby no Congresso, e aí tem a vigilância sanitária, e tem esses pesquisadores chatos, e aí tem essa galera natureba, e aí tem cientista, porra, mano, não é chato ficar mexendo com esse povo aí. Vamos liberar, vamos liberar, porque aí não é obrigado mais fiscalizar. Pode meter o ácido que você quiser lá que não vai dar nada. Nada. O povo vai comer do mesmo jeito, não vai? Vou ganhar meu dinheiro do mesmo jeito, não vou? Se dane, empurra essa porra aí. Por que o capitalista do bem vai dizer o seguinte, ah, isso aí é bobagem, esse negócio de veneno aí é só pra alertar a população, ah, deixa isso pra lá, não acontece nada disso, não, ninguém morre disso não. Não, não morre porque ele não come isso daí. Então, quer dizer, eles vão aplicar veneno nas plantas pra matar as pragas, pra matar as doenças das plantas, pra alterar geneticamente na sua capacidade de produção, e vão afetar alguma coisa em troca, né? Nada é de graça nesse mundo. Talvez eles vão matar alguns consumidores no futuro? Bom, é no futuro ainda. Ninguém vai ligar uma coisa com outra lá no futuro. Um novo câncer, uma nova doença, fragilizar o sistema imunológico do povo, deixar a gente aberto pra qualquer doencinha meia boca que surgir no futuro aí arregaçar a gente? Bom, isso aí é no futuro, né? Ninguém vai perceber que isso aconteceu lá atrás. Vão contaminar o solo? Ah, que estranho se contaminar o solo, a gente invade mais um pedaço da floresta amazônica lá e planta lá de novo. Tá liberado? Invasão de terra também? Ou você não sabia? Não, eles legalizaram um monte de invasão de terra aí no Brasil, né? Principalmente os latifundiários estão felizes com isso. Você não, você nem fica sabendo e você também não tem direito a invadir nada. Cara, pensa bem, mano. Tem alguma coisa errada nisso, né? O mundo inteiro fazendo alertas contra essa questão de venenos e agrotóxicos e de repente o Brasil vem e deixa liberado. Vamos aprovar uma comissão especial só pra aprovar isso. E tem uma treta em torno disso. O pessoal pressionando porque precisa aprovar. Como se isso fosse uma necessidade. Eu não acho que isso não é normal, não, cara. Não pode ser normal. Vamos contra o mundo? Mas que se dane o mundo? É assim que pensam os nossos congressistas. Primeiro que eles não fazem parte desse restante do mundinho aqui. Então eles não vão sofrer com as consequências. eles já vão estar com as malas cheias de dinheiro morando na Europa que vai morrer a você, cara. Você não percebeu ainda que o brasileiro é cobaia? Não, é cobaia de tudo, né, mano? É cobaia de experiências sociais. Vamos lá e colocar a extrema direita no poder. O brasileiro é cobaia desse esquema da nova ordem mundial de controle populacional. A mídia manipuladora, a mídia que manobra a massa a 100% de atividade aqui no Brasil. Por isso a gente tem uma geração só de pato zumbi. A gente é cobaia também nessa questão da redução populacional. Faz parte da nova ordem mundial. Pô, time 3 aí no céu dos Brasil liberados. Veneno na sua comida também agora está liberado. Alteração genética com vacinas. Pô, todo dia tem uma nova campanha de vacinação. Cara, você não percebeu que lá atrás os caras estavam planejando isso, não? Olha esse cálculo aqui. Olha essa continha aqui. Os caras aprovaram a PEC do teto dos gastos que impede ou proíbe o Brasil de investir em áreas sociais. Uma delas é a saúde. Aí o Temer vem no sistema capitalista da livre concorrência para ajudar o pessoal que ajudou ele. Libera o aumento dos planos de saúde. O plano de saúde já não tem muita obrigação com você. A saúde pública é uma porcaria porque não tem dinheiro para gastar com ela. Pelo menos eles dizem que não. Vamos liberar, vamos aumentar o valor do plano de saúde principalmente se o cara for mais velho tiver perto de morrer. que aí ele usa mais o médico e isso não é legal para os caras. Gera custos. Então não. Então libera. Você proíbe gastar com saúde, libera o aumento dos planos de saúde e aí para completar ele libera o veneno que vai matar você daqui a pouco. Não tem nada estranho isso aí não? É, o resultado vai ser sinistro, cara. Sinistro. Não vai sobrar ninguém nem para a revolução depois. Aqui é o Cidadão X. Pô, os caras são fodas mesmo, né, mano? Às vezes eu tô falando pra vocês aqui até eu fico meio preocupado quando eu vou falando assim, sabe? O negócio é a milhão, mano. É, o negócio é a milhão, mano, 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 mano Tchau, tchau.